Fala galera, eu sou o Felipe Amaral, analista de infraestrutura e DevOps aqui da CIDTS e hoje vamos falar sobre a instalação on-premise do EPD. Vamos dividir o vídeo em duas partes. Na primeira, vamos planejar a instalação. Veremos os hardware necessários, toda a parte de rede, além dos pré-requisitos para a instalação. E na segunda, vamos realizar uma instalação do EPD, preparando as máquinas, instalando a solução e realizando testes de validação. A CID é a Consulting Partner do EPD desde 2016 e sabemos que a instalação on-premise requer muita atenção. Por isso, presta atenção no vídeo, hein? Nós vamos dividir a instalação do EPD em três etapas. Primeiro, planejamento, depois preparação e em terceiro, a execução. No planejamento, faremos a análise das necessidades, vamos escolher o desenho da topologia a ser instalada e vamos definir o desenho das organizações. Faremos também a gestão de capacidade, o tão conhecido Capacity Plan. Na etapa de preparação, vamos ver a infraestrutura necessária e quais os pré-requisitos para instalar o EPD. E na execução, vamos preparar os servidores para realizar a instalação e executar algumas operações para validar essa instalação. A documentação deles é bem completa e isso ajuda bastante na hora de instalar o EPD. Só que não tem em português, só tem em inglês e em japonês. Eu vou deixar aqui nos comentários os links de toda a documentação que eu utilizar durante a instalação. Na análise de necessidades, você precisa definir primeiro em qual o ambiente será realizado a instalação. Vai ser em dev, vai ser em prod, isso vai mudar bastante o cenário. Você precisa ver também qual é o tráfego e qual o tamanho esperado dos payloads das suas APIs. Como que vai ser a questão de disponibilidade e redundância. Você precisa definir quantos nós podem falhar até que o desempenho de suas APIs comecem a ser impactadas ou que uma região inteira possa ficar fora do ar. Por quanto tempo você precisa manter os dados analíticos, métricas e logs. E em alguns casos, você precisa definir se haverá um Management Server adicional, por uma questão de latência e de performance. E por último, se você vai instalar ou não o Developer Portal. Outro ponto importante da análise de necessidades são as regras de Firewall. Na imagem dá pra ver que o app utiliza várias portas TCP pra comunicar interno e externamente. Quanto mais zonas você tiver na sua rede, na sua arquitetura, tipo uma DMZ, ou uma App Zone, ou uma Database Zone, mais complexo vai ser a sua instalação. Reserve um tempo pra realizar testes de comunicação nas portas utilizadas. A gente já fez instalações em grandes clusters, com mais de 30 nós, e clientes com redes bastante segmentadas. E olha, deu mó trabalhão, hein? Na descrição tem um link com mais detalhes sobre as portas. Existem algumas topologias básicas de instalação. As topologias pra ambientes não produtivos são a All-in-One, que como o nome já diz, vai tudo instalado numa máquina. O Two-Node, onde você tem a entrada e o processamento em uma, e a parte analítica em outra máquina. Tem também o Five-Node, que é um pouco mais distribuído. As entradas ficam em uma máquina, o processamento fica em duas, e a parte analítica fica em outras duas. Pra ambientes produtivos, tem o modelo Nine-Node, e também o modelo Thirteen-Node. Você ainda pode separar o seu cluster em mais de um datacenter. Essa opção de 12 nós, coloca 6 em cada datacenter. Esses números não são absolutos. Eles podem mudar de acordo com a realidade e a necessidade de cada cliente. Outro exemplo é a instalação que fizemos em uma grande instituição financeira, onde a demanda esperada era de mais de 1 milhão de requisições por minuto, chegando a picos de 40 mil requisições por segundo. Foram instalados, nesse caso, 24 nós, sendo 12 em cada datacenter. O AppD é uma ferramenta altamente escalável. Então, após definir o desenho da topologia, o ideal é que você realize uma instalação da forma mais flexível possível. E, como a gestão de capacidade se torna um processo ongoing, uma instalação flexível vai permitir que você adicione novos nós e recursos ao cluster com mais facilidade. Seguimos para a etapa de preparação. Aqui, a primeira coisa que a gente vai ver é a infraestrutura. Nos servers com maior necessidade de recursos são o Message Processor, o Cassandra e o PostgreSQL. Todos demandam uma boa quantidade de memória e CPU, mas as máquinas com Cassandra e PostgreSQL são grandes consumidores de I.O. e storages do tipo SSD são os mais indicados para essas máquinas. O sistema operacional, obrigatoriamente, tem que ser Linux. E a distribuição mais indicada pelo AppD é o HeadHat ou CentOS, mas também suporta outras distribuições. O link com a lista completa de recursos e softwares está na descrição. Como falamos anteriormente, a comunicação entre as máquinas é um ponto extremamente crítico. É muito importante que as restrições de rede como IP tables e TCP wrappers estejam desabilitadas. E também que as regras de firewall estejam muito bem definidas, com as portas liberadas para a comunicação antes de começar a instalação. Qualquer porta bloqueada ou não liberada corretamente pode interromper a instalação. E por experiência em instalações que a gente já fez, este é o maior ponto de atraso nos projetos. Os pre-reqs mais importantes para a instalação são Usuário e Grupo AppD. O nome obrigatoriamente tem que ser AppD. Esse usuário vai rodar todos os serviços e será o owner dos arquivos do AppD. Ele é criado automaticamente, mas se preferir, você pode criar ele em todos os nós antes da instalação. Ele não precisa ter acesso via shell e nem senha. O diretório de instalação é o barra opt barra appd. Esse também é um ponto obrigatório. Você pode sim criar links simbólicos para outros locais, mas se você optar por criar um link simbólico, o usuário appd precisa ser o proprietário do diretório de destino. A instalação do appd e suas dependências é toda feita via... Durante a instalação das máquinas é preciso ter acesso aos repositórios ou via internet, ou via proxy, ou via local mirror, como um satellite, por exemplo. Também dá para fazer a instalação offline via tarball, mas não recomendamos fazer dessa forma. Ser muito complicada e extremamente demorada. Durante a instalação é incluída uma versão do Java Development Kit específica para o AppD no host. Normalmente ele utiliza o Open ou o Oracle JDK. Se você quiser, também pode ter pré-instalado o Java em suas máquinas. Basta olhar na documentação a versão indicada. Outra coisa importante é desabilitar o SE Linux durante a instalação. As máquinas também precisam ter acesso a um serviço de SMTP. E por último, durante a instalação é preciso ter acesso root nas máquinas. Na próxima parte, faremos a preparação dos host e a instalação dos componentes. Até mais!